As autoridades de saúde de Cuba alegaram nesta sexta-feira que o país tem reservas suficientes para fornecer para outros países o interferon alfa-2b, medicamento que tem sido usado para tratar a covid-19 na China. De acordo com o presidente da farmacêutica estatal BioCubaFarma, Eduardo Martínez, 15 países de diversos continentes consultaram os cubanos e demonstraram interesse no remédio. O interferon é um antirretroviral produzido pela empresa cubana no próprio país e na China, que tem auxiliado no tratamento do novo coronavírus no país asiático e demonstrado bons resultados. Diferentemente do que tem circulado nas redes sociais, Cuba não desenvolveu uma vacina contra o novo coronavírus. O medicamento já era usado para o tratamento de outras infecções virais, como as provocadas pelo HIV, pelo HPV e pelos vírus das hepatites tipo B e C. No momento, existem apenas quatro infectados pelo coronavírus em Cuba, três turistas italianos e um cubano, enquanto dezenas de pessoas estão em quarentena sob suspeita.